Tudo pronto pra caça? Beleza, pô, eu deveria ter skin dessa daqui, eu escondi ovos de páscoa por toda desolação, tá? Eu poderia ter esse skin, né? Porra paraxada, espalhar a notícia, tá? Eu já tô aqui, já, não precisa espalhar a notícia pra ninguém, não. Participe da caça de ovos, vamos lá. Vá até o... Primeiro procure no hotel. Primeiro no hotel, tá, galera? Vamos pro hotel então. Deixa eu só ver o chat aqui, como é que tá. Cachoro Freestyle. Beleza, mostra o que tá como missão aqui, ó. Tamo nela agora. Olha lá, apareceu. Vamos ver, vamos fazer as missões aí. Nada mal, um cupom de desconto agora, né? Entendeu? Só entrei pra marcar PC, estriguei o celular, nossa, olha o preço da... E aí, olha o geléia, olha o geléia, o grande jota aí, galera. Beleza? E aí, mano? Já adquiriu a sua máquina de cenoura? Eu comprei o passe, usei o cupom da Play Store. Paguei 20, tá? Sabia que a jogabilidade pra conseguir essa recompensa ia ser igual ao evento de Halloween. Tá, vamos ver aqui, ó. Bilhete, tá? Então o que sabemos sobre os ovos? Alpha. Tem uns 9 lá dentro, tá? Mas a gente deveria fazer um cozido antes de ir. Bravo. Cerca de 12, tá? Porto. Um pouco mais que no bravo. Mas é melhor ir direto para o laboratório. Tá, fábrica. Contamos 3 ovos e alguns inchados, tá? Bomba de óleo. Onde que é isso? Dizem que tem uma incubadora lá dentro. Só falta juntar um pouco de tungstenho. E terminar de montar o helicóptero. Uai? Vai, galera. E isso aqui? Colete ovos de Páscoa. Olha lá. Então encontramos alguma coisa aqui, galera. Vamos averiguar mais aqui esse... Esse local. Beleza? Olha o Ardance. Boa noite, guys. Já cheguei agora, ok? Sabe como funciona? Estamos fazendo aí, ó. Beleza? Vamos averiguar todo o hotel aqui. Eu acho que aqui deve ter mais, né? Quem firme se vingou da gente após o último evento. Onde conseguimos degrar essas coisas. Agora é pago, né? A recompensa. É, mas isso já tava já no jogo, né? Ó, ganhamos um. Será que tem mais aqui, galera? Vamos ver. Ih! Bem escondido mesmo. A gente abriu todas as salas. Ali, ó. É, tá pensando que é assim? Entendeu, galera? Olha lá como é que funciona. Entendeu? Eu abri todas as salas aí e tava nas outras, ó. Aproveitar esse rolezinho aqui, né? Que dará? Olha aí, ó. A cesta. Cesta! Ó o Ardance. Beleza, Ardance. Estão nas salas, né, Dark? Olha o Chaka. Beleza, Chaka. Procura, né? Bora que bora, véi. Aí você deu mole, né, ó. Falando em cupom, eu esqueci de usar. Inspirou, mano, o cupom, cara. É, ó. Ganha algum recompensa. Com certeza, né, velho? Vamos ver como que vai ser estranho aí, né, ó. Vou pegar essa aqui agora. Tá desistindo. Oxi, tá desistindo o quê? Mal começou o evento, cara. Já desistiu, querida. É, ó. Aqui tem outro, tá? Mano, esse designer aí do zumbis aí ficou bem legal também. Então é só três aqui, né, Cadara? Ali, ó. Caça! Colete os ovos. Vá para casa. Vá para casa, né, Cadara? Ganha, é... No bunker alpha, é nos andares tem missão. Nos três andares, hein, Cadara? Já se prepare aí. Já tá fazendo aí o grande J, hein? Vai vendo. O que tá fazendo junto aí, Cadara? Pronto. Aqui a gente já recolheu todos os três, então, né? Deixa eu ver como é que funciona essa caixa aqui agora. Olha lá. Ah, entendeu, Cadara? O que foi que falou isso daí? Olha o Lupe. Beleza, Lupe? Cada três ovinhos aí, ó. É uma caixa dessa, tá? Só que aí a gente tem que tá testando aqui pra ver se tem algum bugzinho, né, cara? Tá ligado? Eu ia até abrir essa caixa aqui agora, mas a gente tem que tá caçando, né, Cadara? Beleza? Vamos lá, Léo. Vai ter no esgoto, mas só vai dropar muito no laboratório. Muito bom. Bom, você achou. Vamos trocá-los por recompensas. Resgate e recompensas dos coelhinhos. Ah, esse aqui eu já sei. Eu vou ter que abrir essa caixa, cara, de qualquer jeito? Não, obrigado. Resgate. Eu vou ter que abrir, galera, a caixa. Tem que abrir a caixa. Ali, ó, o J, tem que abrir, tem que abrir a caixa. Tem que abrir a caixa que tá lá na coelhinha. Depois libera a missão do Banca. Ah, tipo, não. Você acha que você vai guardar esse aí? Pera aí. Vamos agora? Invocar? Como é que é lá? Você vê todos os check-cham? O Mobuga, a feridita. Mano. Vai. Ah, pô, mano. Não é da compra. É duas, é duas. É duas, não é três não, tá? É só duas. Ah, é, 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 deixa eu ver essa recompensa. É, realmente poderia ter sido pior. Poderia ter ganhado 5 kits, poderia ter ganhado uma máscara de gás, né, galera? Poderia ter ganhado uma, mano, ganhar uma peça de roupa é muita, é muita, é, nossa, cara. Eles deveriam colocar uma peça de roupa, nossa, ganhar uma peça de roupa da militar, mano. Eles deveriam colocar um conjunto, tipo, num quadradinho, assim, ó, mostrar um conjunto, né? É difícil. É, não, esse cara colocou 5 kits, tipo, assim, né, galera? É, tá bom, vamos lá então agora, ó. E aí? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cadê a missão? Apareceu aqui, criação de cachorros. Aí, ó, ovos de páscoa para todo o lado. Vai para o segundo andar e vai para o terceiro andar, tá, galera? O quarto andar também. E todos os locais que falam na descrição do evento, né, tá aqui. Todos aí, ó. Os eventos aí a gente vai ter no hotel, tá, galera? No alfa, tá? No bravo. Ô, pera aí, pera aí, pera aí. Antes da gente vir aqui, o certo mesmo é a gente ir lá no bravo. Vamos lá no bravo primeiro, tá? Porque o bravo, eu já limpei ele. Vamos lá no bravo primeiro. Todo bravo. Cerca de doze a gente tem lá, tá? Pera aí, cadará. Eita, nós, que susto. Você tá bem aqui. Ei, você tá procurando ovos. Mas eu cheguei primeiro. Você não vai me passar. Oi. Pera aí, cadará. Oxi, oxi, oxi. Para, para. Ele tem essa, né, cadará? Ih, rapaz. Eu acho que você não foi tão... Coitado. Por que que eu tô até ele agora, cadará? Peguei um. Hahaha. Olha lá. Olha lá, cadará. Caraca, que estouro, mano. Hahaha. Estourei, 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 estourei. Olha isso, olha isso, cara. Nem vou precisar limpar o bunker bravo, mano. Quem aproveitou aí, ó. Ó. Boa, Felipe. Gostei disso, hein? Tá doida. Vou... Nada. Caro demais. Prefiro fazer de boas, né? É, até... Mano, é que nem eu falei. Essa máquina de cenoura aí é mais para uma decoração, né? Gostei disso daqui, tá? Olha aí, ó. Hahaha. Beleza? Olha que coisa boa. Ah, velho. Colocaram o... Dentro da sala da patrulha. Só que eu não tinha feito bunker B com ela liberada, né? Olha ali, ó. Foi três aqui já, né, cadará? Olha aí. E pega radiação aqui ainda, com esse negócio aqui. Caramba, mano. Hahaha. Estourei. Olha, na maior paz. Olha. Na maior paz, cadará. Você louco. O vídeo desse aqui, mano. Você, 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 você... Ah, ah, ah... Ah, querido. Mano, que menininho, mano. Nossa, caralho. Ah, querido. Você me mata. Ela veio aqui e me mata, mano. Pô, mano. Hahaha. Não, não. Vai estar lá no polinho saliente, tá? Eu vou botar. Hahaha. Nem precisa. Não precisa, então. Você perfeito. Caralho. Mas... Tá vendo, né, cadará? Hahaha. Tem algum bug pra pegar a polícia? Que polícia? Hahaha. Faz vídeos... Não, com certeza. Vou fazer, pô. Né, cadará? Vamos lá. Agora deixa o prêmio ser pago, né? Caramba, o prêmio, hein, cadará? Vamos passar correndo aqui, ó. Beleza? Me ajudei. Qual é o sonho? Ui. Bug na delega, né? Bug na delega, sim, né? Olha o Zezinho. Beleza, Zezinho? O Zezinho está na área. Beleza? Já entra nos grupos, aí, cadará? E aí, quando... Vou terminar a live aqui, eu posto. Não gravo, hein? Beleza? Mas eu vou botar lá no outro canal. Lá vai ficar super, 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 hiper, mega, secreto. Não. E eu só vou fazer um vídeo explicando o que tem que fazer. Não vou nem mostrar. Só vou fazer um vídeo explicando. Olha lá, toma. Agora vai ter que aprender o... O espanhol. Aquele espanhol que a gente sabe. Faz a rodovia, não? Aquele aqui, ó. Eu já consegui um monte de óbito, Páscoa. Quer fazer uma troca? Olha lá, cara. Olha lá, cadará. E aí? E aí? Cenouras? Vamos lá. Entrega o item para receber um óbito, Páscoa. Totalizando o teste. Caramba, é muito ótimo, muito bom. Bora. GG, GG. Tu já limpou todos os locais? Aí, ó. Aí, já comentaram ao meio, né? Tá? Ainda não. Cafézinho. Bora, cafézinho. Já tem uma energia toda também. O curandeiro não aparece. Finalizei o bunker alpha agora. Tava terminando umas missões, né? Vamos lá. Olha, são três na rodovia. E pra quem não tem a rodovia, hein? Acho que pra quem não tem... Nossa! Essa arma é muito poderosa, né, cara? Deixa eu aproveitar esse rodovia aqui. Ainda bem que abri tudo só 23 horas, né, mano? Entendeu? E pior que o meu... Opa! O meu eu entrei pra contar, mas tudo desprogramado. Tava tudo desprogramado. Aí ficou desprogramado mesmo. E assim... Ah, tá. Achei que tu já sabia quantos vem em cada local, né? Beleza. Carinha, vim pra fábrica. Seus itens pra ligarem. Pede pra descer no porão. Tem na fábrica também, né, ó. Ainda bem que você me lembrou. Beleza? A daí, o Tom. Beleza, a daí, o Tom. É senha? É só comentar o bunker, tá? Ó, filtro aí, né, galera? Vamos aproveitar esse rodozinho aqui. Ó, já tem um aqui embaixo. Fiz com o arquivo de projetos. O caixa do infinito. Ele não funciona, né, cafezinho? Cortar a net, esquece. É isso aí, tá? Beleza. Cadê o que tá chegando aí, ó? Se tiver dúvidas? É... Desse jeito que tinha que... Deixa a galera na boa. Entendeu, cara? Beleza. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Pra cá agora. Deixa eu abrir isso aqui, né? O meu não funciona, né? Olha lá, cafezinho. Não sei, né? Vamos ver. Vou poder testar depois da live. Se o meu funcionar, então tá tranks. Beleza? Agora vamos circular pra cá. Opa! Vai sair pra fora do mapa não, né? Vou pegar esse aqui também, né, cara? Perdi uns 30% de armas no bravo. Defendeu. Olha lá. Quantos são? Tu tá anotando, GG? Cara, é... Eu mesmo não anotei, não. Só tô indo aqui. Pô, não coloquei a modificação, ó. Mas o bom que depois dá pra gente ver, né? Na live. Vai que parar? Ok. Tem recompensa não? Só te ajudei? Nada? Vou pegar isso daqui. Caraca, eles estão bem escondidos mesmo, tá? Vou pegar esses recompensos aqui, né, cara? Aqui, ó. Mais um. Tá fácil, tá fácil. Não tá difícil, não. Tá o efeito, cara? Eu não achei zoado também, não, viu? Por enquanto aí tá bem legal. Ainda mais aí com essa descoberta recente. Sei, né, cara? Parece que tá melhor ainda. Rapaz, eu tenho escudo forte, hein? O valor da carga aumentou, tá? Perfeito. Localiza o outro aí, né, cara? Terminação dele. Bora, Leila. Ih, mano. Já fecharam? Ih, mano. Já pegaram aí quantos? Caramba, mano. O barato tá da hora aqui, viu? Acho que tá lá pra cima, viu? Cadê? 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 Essa parte aqui, a gente já averigou tudo? Ah, acho que é o Alexandria. Pensa numa coisa da hora. É, vamos lá pra cima. Vai, tá escondido. Isso mesmo, hein, galera? Olha lá, a gente já averigou tudo. Deve estar bem lá no comecinho, será? Ó, brau. Ou deve ser algum corpo caído também, né? Tem mais um. Pra cá não tem nada. Ele aparece no mapa. Eu tô olhando no mapa. Ali não tô olhando pro chão. Às vezes tem um... Opa. Tem algum corpo caído, né? Ó, averiguamos tudo por aqui. Não tem nada. Tá? Ó, aqui também não. Vai. Vai, galera. Aqui não temos mais nada. Aqui é o final. É o finish. Olha, GWC chegando na área. Bora, mano. Caraca, velho. Já fez... Já chegou como? Com aquele super hiper... Olha, deve estar abaixo do pé do zumbi ali, ó. Já chegou com aquele super hiper mega chat. Super chat, mano. Beleza? Ah, tá ali, galera. Caçador, ó. Vai morrer. Falei? Falei? Eu acho que estranho, né, galera? Tadinho do coelhinho. Bora, bora. Salve, Dark. Partiu caçar os ovos de Páscoa. Eu quero manequim, hein? Olha aí, ó. Vamos ver. Cara, esse manequim vai ser aceito a todo momento, hein? Tá colocando eles dois na base. Tá? E pior que eu passei por aqui. Eu nem dei atenção pra esse zumbi aqui, né, galera? Pra esse... Zumbi não. Pra esse indivíduo sujeito. Caçador, sinto muito, velho. É meu. Ovo encontrado. Para o propagado ali, parece que ele tava resistindo bem. Eu dei um tiro ali e foi de base. Ó, então encontramos aí, tá? Desse até o porão. Vamos pegar aqui a restante da seco... Ah, me viu. Quebrou. Vamos colocar outro pacão aqui, galera. Beleza, queimou, peraí. Ah, vambora então. Peraí. Agacha, certo? Aí, garoto. Nossa, massa de serra tá poderosa. Deixa eu abrir esse pau aqui, né, velho? Jota, total três. Central veio um no mapa. No container e na sala depois da ponte. Gente, vamos lá na central também. Vamos lá na... A gente tem que verificar a central. E... Isso de bomba de... Na central? E pior que não tava falando o que tinha lá na central, né? Tava falando? No mapa? Lá não, né? É porque aqui tá falando que tá todos os mapas, tá, galera? Ó. Laboratório, esgoto, na delegacia. Tem todos os locais, ó. Só que lá no bilhete lá do carinha que tava falando que só tinha nesses outros locais aí. Não acerta a quantidade. Ó, tão dois. São dois aqui embaixo. É três. Ah, total três, ô Jota. Agora entendi. Delegacia também três. Um no pátio. Dois embaixo da fábrica. Muito tipo um, então, cara. Da hora. É que é todo local, né? Matou o cara, velho. Matou, meu, morreu. Os zumbis mataram também, entendeu? Acho que aquele ali... Não tinha o que fazer com o pop do coitado. Ele pulou que foi, você viu? Ó, cara. Eu pensei que tava com a chota. Ele pulou que foi, mano. Eu pensei que eu fui até o barbinho. E eu pulo. Tô me lixando pra manequim, né? Vou catar. Cara, é a arma, mas isso é quatro, né, cara? Então, é isso aí. Vai que vai, né, Marta? Qual é a chance de eu voltar no tempo e fazer de te colar passa, né, cara? As chances são de... 99 pra 100. Na central falava assim, né? Tem na central, ó. Meliante, ó o meliante aí, ó. Não, tem todos os mapas, né, cara? Ó, tem todos os mapas. Só que naquele bilhete lá do indivíduo sujeito cidadão, ele tava destacando alguns locais em específico. Caraca, dois bombásticos. Você quer me matar, né? Não, Daique. Imagina que ele quer te matar. Nossa, sério. Você quer me morrer, né? Pera aí, minha massa de céu já tem no de base. Bora lá. Vamos ver quantos pontos ele vai dropar aqui nesse local. Bora, Boninho. O que eu sou foi ou tá com medo? Tá com medo dos bichos explodir, hein? Fazer kabum? Caramba, agora ele explodiu. Toma. Ih, ganhei os pontos, pelo menos. Caramba, soltou os parasitas ainda, tá? Bora, Dark. Você não mora dos parasitas, não? Vai lá, mora de você, né? Fala aí, ó. Vamos lá, então, ó. A caça. E aí, mano? O que vocês acharam do evento até agora? Até agora o que... Ó, então completou. O que vocês acharam do evento até agora? Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e vou até o final, né? Entendeu? É. Mas o problema se passou. Você viu? Por exemplo, eu já passei o bunker bravo. Ali, ó. O ovo de páscoa. Eu já passei o bunker bravo. Então, como é que eu ia ativar o painel de novo? Caraca, colocaram em cima do negócio de adiação, mano. Ô, ti... Ô, foi rápido. Tava atirando o personagem do mapa. Ia fazer isso, né? O que, mister? Ah, um bonitinho que tava reclamando. Foi de base, foi? Foi de base? Que triste. Deixou o like, pelo menos? Olha que... Tô tendo que... Ah, tô tendo que limpar, cara. Então, mano, gastou as... Agora vai ter que gastar as armas. Nesse caso aqui... O... Não... Não veio a caixa, né, do... Ó, mais um. Não veio a caixa do... A laranja, né? Achei! Ae, tá nóis! Ufa! Pensei que ia morrer aqui. Me leve até a saída. Tô me lixando pros ovos. Dezessete dias preso. Eu almoço e janto ovos de Páscoa. Quanto tempo vou durar? Deu dividir a caixa para três dias. Né, cara? Olha, ele tava criando o... Ainda bem que a gente veio aqui ver, então, hein? Olha que legal, cara. Tá central, cara. Tem o coelhinho ali, ó, perdido. Só que o boss, ele tá aqui, tá? Então deixa eu tomar cuidado pra não chamar o boss, ó. Ele deve tá ali, o boss. É o mineiro. Certeza que é o mineiro, tá? Por isso que eu já abro aquela caixa daquele jeito ali mesmo. Ó, é o mineiro, ó. Abriu o boss, ó. Porque se fosse o açougueiro, o açougueiro ele sai. Tá? Aê, galera. Ganha um, ó. Prefiro dar eles para você, né? Olha lá. Tá, então a gente encontrou um aí, ó. Mas ainda tá faltando um. De forma aí, bem útil. Beleza? Então já localizamos um aqui, galera. Olha lá, ó. Nossa, foi de base, hein? Não vou nem me esconder no altruik, não. Vou bater de frente. Tá, ó. Tá, galera. Aproveitar fazendo o modo econômico, né, galera. Um facão ali. Depois eu oletei mais alguns e não veio, não veio, não. Olha, galera. Ô, são dois manequins, meu nobre. Nossa, agora travou, viu? Vou pegar essa aqui, ó. Rapaz, tá vendo tão fácil assim, né, ó. São dois e agora tem o terceiro ali que ele te deixou. Aqui, ó. Tem um monte de dinheiro. É um bug para mudar a premiação? Tem sim, cara. Se eu terminar aqui, eu vou testar aí, tá? E gravo. Beleza? Caracas, o houve na torre. Na torreta pesada que fica escondido no quarto andar do Alpha. Ficolas. Eu vim de cara. Fazer boas. Eu e o Jonas fizemos o esquema de entrar nos localidades antes. Já limpei tudo. E vai resetar, né? Mano, e o Jota não limpou pra esse... É, também a gente não sabia, né? Não sabia. Eu mesmo limpei pra... Tinha que limpar, né? Eu falei, caramba, se... Se não for pra limpar também, perro. Eu tô sem a shotgun, ele vai me acertar, então. Deixa eu ver se ele vai me acertar. Eu tô sem o disparo propagado da shotgun. Pode estar aqui, ó. Nem precisa estar cruzando, né? O quarto andar de tudo, tá? Já encontrou ele aqui, ó. Mas já acredita aqui, mamão. Tá? Perfeito. Já vai vendo aí, tá? Já vai vendo aí. O que tá aparecendo aí. Tá? E já vai pegando as dicas também pra fazer no modo econômico. Beleza? Quem vem no banqueira alfa aqui, entrajado na arma de fogo. Tá fazendo arma branca. Beleza? Olha aí, ó. Doei. Beleza? Luan, jantando aqui, assistindo Dark, né, cara? Olha que coisa boa. Tudo PV pra estar te adicionando, pô. Não parece. Cuidado nenhuma. Ó, terceiro andar, então. Agora vamos lá agora. Dark já limpou essa parte aqui. Olha aí, ó. Três e oito já. Eu tô frenete. Tá tendo a sensação do momento, né, ó. Então tem mais um aqui, ó. Cheguei no laboratório e tem um ovinho dentro da sala do boss. Não há um. Pegaram o ovinho? 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 Então completamos todo o bunker. Vamos para o outro local aí, galera. Aqui. Mas como é uma live, é que eu quase não parei pra, né? Eu posso estar fazendo o download dessa live depois e cortando esses locais aqui onde a gente foi e postar em um vídeo só, né, galera? Acho que ficaria interessante também. Fácil. Será que o outro vai estar dentro do celeiro, cara? Eu tenho a falta de desconfiança aqui, viu? Ele tá querendo me atacar. Você vai acabar. Ô, rapaz, tem dois aqui me atacando? Que isso, senhor? O boninho matou ele, cara. O boninho matou ele. Aí, garoto. Tá, então toma cuidado aí, que tem um caçador de ovos aí. Nossas armas são suficientes pra procurar ovos na central de transporte na fábrica. Talvez a gente deveria ir ao alfa ou então falar com alguns policiais na delegacia. Pra falar a verdade, eu iria um pouco de gasolina. Lá também tem o caça-níquel para a gente jogar. Que isso, rapaziada? Que isso, rapaziada? 162 likes, né, velho? Tamo junto, hein? Tá chegando aí, ó. Obrigadão pelo likezão, tá? Olha o Michael. Voltei depois de três meses. Aproveita o evento aí, tá? Agachado. Se não a gente vai ter que correr, eu acho que a gente consegue estar pegando agachado. Se não a gente pega e sai escorrendo. É, não dá pra passar ali agachado não. Deixa eu soltar o trem do... Pra... Deixa eu pegar de outra forma. Eita, noize! Eu tô com a roupa bem fraquinha aqui, tá? Deixa eu ver se a gente consegue trazer ele pra cá, ó. Aí. Caramba, mano. Aê, garoto! Consegui! 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 Consegui, galera! Ainda vou sair daqui tirando onda ainda, ó. Porque eu sou... Tô embaçado aqui, moleque. É, galera. Eu vou tirando... Deixa eu sair daqui, tá, galera? Agora vai vir esse... Esses parasitas daqui vai acabar me matando, tá? Tá? Dá um olé nele aí, tá? Já contou o tempo? Agora deixa eu fechar o jogo e abrir ele de novo, tá? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.